O copom do 7º BPM acionou a equipe da Polícia Rodoviária Estadual na manhã de segunda-feira, dia 7 de fevereiro, por volta das 10h40min, para atendimento de um acidente com vítimas fatais na rodovia MG 060, quilômetro 262 em Abaeté. A Polícia Rodoviária de imediato acionou a perícia e corpo de bombeiros. Os policiais compareceram no local e constataram que ocorreu uma colisão frontal entre o carro forte da empresa Fidelis. Conduzido por PPS mais três passageiros e o veículo Fiat Uno, emplacado em Paineiras, Minas Gerais, conduzido por VPS mais duas passageiras, um homem 66 anos e duas mulheres, de 42 e 53 anos, que estavam no veículo de passeio não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As vítimas residiam em Paineiras. A Prefeitura Municipal de Paineiras decretou três dias de luto oficial pela morte de Maria Aparecida Luiz Duarte, esposa do Alex Vereador, Valdemar Pereira, conhecido por Depavão e Maria Célia, a Célia do Derval. As duas senhoras eram professoras em Paineiras. Segundo o relato do motorista do carro forte, seguia sentido Abaeté a morada nova de Minas onde seria feito a entrega de valores. Sendo que o veículo Fiat Uno vinha em sentido contrário. Logo atrás de mais dois veículos, repentinamente invadiu a contramão de direção para iniciar uma outra passagem, vindo a colidir frontalmente com o carro forte. Sendo que o condutor e as duas passageiras do Fiat Uno entraram em óbito no local. Dois passageiros do carro forte tiveram um corte pequeno no nariz e dores no joelho, tendo negado atendimento do SAMU. Compareceu no local um responsável pela empresa de transporte de valores fideles, tendo feito a retirada dos malotes de valores do veículo envolvido no acidente. Compareceu também no local a perita da polícia civil, que após os trabalhos liberou os veículos para a retirada dos corpos, pelo corpo de bombeiros e após o desencarceramento dos corpos, foram repassados a funerária Sagrada Família de Paineiras. O Fiat Uno e o carro forte foram liberados para responsáveis, que acionaram o serviço de guincho, e após a retirada dos veículos a pista foi liberada.